Conheci uma colombiana Mais uma exclusiva do Igor Produce Café da manhã, no almoço e na Jan Da Mary Jane era conhecida Só na fronteira era fornecida Pra buscar era o corre do dia Pro lado de cá o preço já subia O dinheiro investido e hoje Tão lindo da fronteira passa batido Pra quebrar teu tobo, teu rio Com a colombinha já tá comigo Conheci uma colombiana Uma Tão de Maria Ruana De olhos, vermelho, dedos, amarelos A rainha tá ligada, ganja Canta boa, pega, vira grana Granave das altas cabanas Puro no norte, quem pensa e sabe Qual que é o efeito da sabana Tá na colombia, tinha um amigo Canta zaraba, com uma roupina Era a madame requisitada Fecha o contrato, deposita Igor Produce Produzindo o melhor do reggae Remix Esse é uma colombiana Uma tal de Maria Ruana Morena das ideias bacana Na fronteira ela que manda De manhã ela que me levanta E de noite me leva pra cama O dia inteiro me acompanha Café da manhã com a moça na chama A vermelha era fornecida Só na fronteira era fornecida Pra buscar era o corre do dia Pro lado de cá o preço já subia O dinheiro investido e hoje Tão lindo da fronteira passa batido Pra quebrar eu tô lutando no rio A colombia já tá com o rio Esqueci uma colombiana Uma tal de Maria Ruana De olhos, vermelhos, dedos, amarelos A rainha tá ligada a ganja Planta boa, pega, vira grana Grana vira, soltão de gabana Estouro no norte, quem pensa e sabe Qual que é o efeito da sabana Tá na colombia, tinha um amigo Canta zaraba, com uma roupina Era a madame requisitada Fecha o contrato, deposita Tchau 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 Tchau